Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal do Tiojohn. Estamos hoje aí para mais um episódio da série Tiojohn Fight. E o game da vez é esse que vocês estão vendo. Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters ou Tartarugas Ninja Tournament Fighters. Sei lá como você conhece, né? Bom, esse game foi lançado para três plataformas diferentes na época, né? Para o Mega Drive, para o Super Nintendo e para o Nintendinho. A versão que nós vamos jogar hoje é a versão do Super Nintendo. A mais famosa de todas, né? Que quase todo mundo conheceu. Quando fala em Tournament Fighters, a maioria lembra é da versão do Super Nintendo. Apesar de que a do Mega Drive também era legalzinha. A do Nintendinho também dá para jogar, mas não chega nem perto, né? A do Super Nintendo que era o bicho mesmo. A mais divertida. Bom, o game tem músicas espetaculares, gráficos incríveis, um panteão de heróis muito bacana e uma jogabilidade ultra refinada. Muito boa mesmo, pau a pau, com os melhores jogos dessa época. Bom, o game traz, além das quatro tartarugas convencionais, também traz alguns personagens famosos na série e outros que eu jamais vi aparecendo no desenho. Entre eles, né? Temos vários, como esse Homem Tubarão aí que vocês estão vendo aí na demo, né? E um famoso, é o Destruidor, né? Que a gente também tá vendo aí lutando, né? Mas tem alguns que são realmente bem desconhecidos. Mas a maioria é muito boa de jogar e bem divertida de descobrir seus golpes e seus combos. Bom, vamos experimentar então esse jogo? Chega de bate-papo? Vamos lá então. E aí estamos na tela de escolha dos personagens. Na parte de baixo temos as quatro tartarugas, né? Leonardo, Rafael, Donatello, Michelangelo e na parte de cima temos o Armagon, o Homem Tubarão, o Wingnut, que é um bicho alado, nunca vi no desenho também, esse Chrome Dome também, acho que eu nunca vi também, a Aska também é outra desconhecida, o Ork, outro desconhecido e o único, né? Conhecido por mim, pelo menos, o Destruidor. Bom, nós vamos jogar com o Michelangelo, que pra mim é o personagem que eu mais me afeiçoei nesse jogo desde a época do Super Nintendo, quando esse jogo foi lançado. Vamos lá então? Tournament Fighter, a história do jogo, basicamente é um torneio pra ver quem é o lutador mais forte ali dessa cidade, né? E é apresentado aqui como se fosse um reality show pela April O'Neil, né? Famosa no desenho também, nessa personagem. Tava sempre em apuros, né? Ih, começou aí, ó. Vamos lá. A gente tá num show de rock, ó. O jogo, ele tem muitos golpes, cara. Ele tem muitos golpes mesmo. Temos golpes de desespero, temos golpes especiais, magias, e todos com... Bem fácil a execução, né? De fazer como esse aqui. Segurar pra baixo, apertar pra cima o soco. Como se fosse a gilete do Guilho, né? Além dessa bolinha que pega vários tempos aqui, que é atrás e frente, como se fosse a bolinha do Blanca, né? Só que ela pega muitos hits. É muito útil. À medida que você vai batendo no inimigo, com golpes especiais ou normais, né? A barrinha ali de baixo vai enchendo. Quando essa barrinha de baixo encher, você aperta os quatro botões, A, B, X, Y, e o personagem vai executar um golpe de desespero. Pra cada personagem vai ser um golpe diferente. No Michelangelo, vocês vão ver daqui a pouco, né? Se eu conseguir encher durante a luta, né? Que ali agora só encheu depois da luta. Eita! Devagar, moço. Aí, já me bolou. E tem a clássica, né? Bolação também, né? Fazer o inimigo bolar. Tom ou tontear, né? Depende de onde... Como você conhecia esse movimento, né? Na sua região, aí na área onde você mora, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente falava bolar, né? Deixar o cara bolado. Ó, mais uma pra encher. Agora, os quatro. Isso, ó. Ele dá umas perseguências, cara, que arranca muito sangue, cara. Muito bom esse golpe. E aí, vamos enfrentar o nosso clone. O clone do Michelangelo aqui no jogo chamado de Mike, né? Vai pra lá, miserável. Toma a bolinha. Toma a bolinha. Ah, desgraçado. Os inimigos aqui têm... Eles conseguem arremessar a gente com uma facilidade enorme, que chega a assustar, maluco. Eita! Nossa! Nossa! A nossa energia também, ela fica piscando, né? Como vocês estão vendo ali. Mas não é pra dar nenhum tipo de especial. Simplesmente, quando a energia está piscando, a nossa barra de desespero, ela enche bem mais rápido, né? É pra isso que ela serve. Nesse game aqui. Uou! Ha, ha, ha! Esse jogo é bem difícil. Vou avisar pra vocês. Estou jogando na dificuldade normal. Na dificuldade padrão do jogo. E o jogo é muito roubado. Muito roubado mesmo. Vocês vão ver, né? No começo é bem facinho, né? Como qualquer jogo de luta, né? O jogo, ele começa te enganando, né? Isso é uma coisa que eles já traziam dos arcades, né? Aquela coisa pra enganar o jogador. O jogador achar que ele tava jogando um jogo fácil. Na verdade, é um jogo muito difícil que daqui a pouco tava papando a vida dele toda. Todas as fichas dele. Ah, e aí foi. Já tiramos, já descartamos logo o Mike, logo. Ele é bem chatinho. E aí vamos pra mais um personagem que eu, pelo menos, nunca vi no desenho, né? Eu costumava assistir muito esse desenho, né? Na época do antigo show da Xuxa, né? A galera mais nova aí só sabe disso por vídeos do YouTube, né? Só conhece esse programa por vídeos do YouTube, né? Mas foi um programa que fez muito sucesso nos anos 80, né? E comecinho nos anos 90 também. E a molecada, né? Adorava, porque tinha vários desenhos sensacionais. Um deles, né? Foi o Tartaruga Ninja. Apesar de que o Tartaruga Ninja até hoje passa, né? Mas esse jogo, ele é baseado no desenho clássico que passou nos anos 80 mesmo. E vamos pro round 2. Como vocês estão vendo, nesse personagem aqui, ó. Tem no máximo uma manhazinha bem marota aqui. Só fica mandando a magia dele, ó. A magia do Michelangelo vai passar por cima e vai acertar ele. Se ele vai pra cima, a gente joga ele, ó. Ó, ele joga a magia dele e joga a nossa, ó. Bolou. Tchau. Pô, não morreu ainda não. Pô, só pra tirar uma perfeita. Desgraçado, cara. Só pra tirar uma perfeita. E agora vamos enfrentar um dos nossos irmãos, né? O Leonardo. Esse aqui, cara, é pedreira. Vai ficar nessa... Essa magiazinha dele aqui, cara. Meu Deus. A grande manha desse jogo tem que pegar essa bolinha, cara. Ah, meu Deus. Ah. Meu Deus. Deixa eu acertar. Não adianta querer disputar magia com eles, cara. Eles são sempre muito mais rápidos do que a gente. Caco. Meu Deus. Na hora que tinha enchido o especial, cara. Pô, vê que o jogo não te dá muita chance, né? É bem roubado. É bom quando ele aceita tudo e... A pancada na cara também, não chaco. Ó. Sempre é bom terminar... Essa cambalhota com... Uma não chacada forte na cara dele. Certeza de bolação se pegar. Foi. Tchau, irmãozinho. Negócio se ele não roubar, cara. Se ele não roubar, dá pra ganhar. Eu sempre achei o cenário desse jogo muito bonito, muito bem feito, né, cara? Pau a pau com os melhores jogos de arcade da época, né? Se você for parar pra comparar, né? Com o que tinha na época. Esse jogo aqui ele dá pau a pau, cara. Não perde nada. Sem falar a música, né? A música dele é sensacional, né? É Konami na sua melhor fase, né? Musical. Muito bom. E agora o bônus. Bônus bem facinho. É só ficar apertando soco forte aqui até acabar os cofres ali. Quebrando o cofre aqui com a pancada forte. Só isso. Esse jogo eu já vi algumas fotos de uma versão que parecia ser de arcade. Ela parecia até mais bonita do que a do Super Nintendo. Ela parecia ser igual a do Super Nintendo, mas com gráficos melhores do que a do Super Nintendo. Não sei se vocês estão me entendendo. Mas eu nunca vi esse arcade, cara. Nem máquina pirata. Nem mesmo no Mami. Eu nunca vi esse jogo assim disponível pra baixar. Realmente, se você já jogou, deixa aí nos comentários pra poder saber, tá bom? Depois eu vou até... É o jogo que eu tenho que voltar a procurar pra ver se eu acho agora finalmente, né? E agora é vez do Homem-Tubarão. Esse cara é chato, malandro. Ó. Imagina a cara dele. Isso. É bom quando ele pula. É bom quando ele pula na nossa direção aí, ó. É bom quando ele pula na nossa direção aí, ó. Dá pra chamar o culo dele fazendo isso. Fazendo um Lightning Thunder no vento ali. Ai, miserável. Deixa, caraco. Maluco. E a luta tava controlada, mano. Tava muito na frente dele. Quase que ele vira o jogo. O jogo é osso. Esse jogo, como eu falei, ele saiu também pro Nintendinho e pro Mega Drive, né? E a versão que eu mais joguei, eu vou ser sincero. Como eu tinha o Mega Drive na época, foi a do Mega Drive. Eu lembro que ninguém gostava da do Mega Drive, né? O pessoal não gostava muito, porque a jogabilidade realmente não era tão legal, tão precisa quanto essa do Super Nintendo. Apesar de que eu me acostumei com ela. Eu cheguei a jogar muito bem com ela. Eu virava com todo mundo ali no mais difícil. Esse jogo também tem uma coisa também interessante. O final também completo do jogo só aparece se você virar no mais difícil, né? E sem dar continue. A versão do Mega é a mesma coisa. Tem que virar sem dar continue. No mais difícil, no hard. O que não é nada fácil, cara. Vai muito treino aí. E um pouquinho de sorte também. Pula, desgraçado. Pula. Ah, isso. Toma magia na cara. Caraca, não morre. Miserável, cara. Tô. Último recurso ali. O pirulito do Dalcy na minha cara. Não deu certo. E agora é vez de enfrentar o Rafael. Eu considero ele um dos mais difíceis daquele jogo, cara. Ele é meio chato, cara. Ele tem um parafuso igual do Bison, cara. Ele é chato, mano. Quando pega aquilo ali... Pegou tudo. Que delícia. Ele bolou. Você manda aquela cambalhota ali. E depois dá uma pancada. Geralmente ele vai bolar de novo. O jogo tem esse problema, né? Não é perfeita a jogabilidade. Tem alguns probleminhas que precisariam ser ajustados. Isso aí não poderia bolar o cara duas vezes, né? Mas vai fazer o quê, né? Se a gente pudesse sair de uma versão 2.0 desse jogo, talvez tivesse consertado, né? Ou se já existisse DLC, né? Nessa época. Ah, miserável. Não tô falando, ele é um dos mais ladrões. Olha só, ele tem uma magia chata, maluco, essa magia. Ah, que isso, mano? Que graça. Não dá, não. Ah, ah. Meu Deus. Ah, que delícia. Morre de especial, maldito. É chato, maluco. Até lece ali atrás. Lece é aquele cachorro dos filmes antigos, né? E aí vamos enfrentar o Destruidor, mas curiosamente ele não é o chefe nesse jogo, né? Caso você não saiba. Ah, miserável. Ele fica tirando as coisas da gente, cara. Sabe que não pode dar Light nem Thunder nele. Ah, não bolou, não. Ah, não bolou, não. Isso aqui bolasso. Nossa. Tem alguns comandos que são meio parecidos, que às vezes incomodam, porque às vezes sai uma coisa que você não quer. Tipo, a magia é um ser pra frente e a bolinha é carregar pra trás e frente, né? Isso atrapalha. Você tem que dar um... Tipo assim, pra mandar uma magia, você tem que primeiro dar uma parada, né? Você tem que largar o controle um segundinho, porque senão ele vai dar aquela bolinha pra frente. Isso. O negócio é só controlar. Ele não é difícil, ó. Ele rebaixa a magia, então tem que ter cuidado no uso da magia. Não pode estar mandando direto nele. Magia, quando ele pular, é aquele role dele ali, ó. Ah! Só administrar. Destruidor. Ele é o clã do pé, né? Torcendo ali na... Fazendo a torcida, no papel de torcida ali, o clã do pé. Aquele soldado do clã do pé, né, aliás. Isso, ele está administrando, John. Administrando, Chujon. Isso, ele sempre pula. Ele sempre pula. É só esperar. Se não pular, vem andando também dá... Às vezes pega também. Ah! Morre. Isso. Vocês veem que é um jogo difícil, mas não é um jogo roubado. É um jogo que dá para administrar. Você tem que saber administrar ali, né? Agora o Dom... Geralmente ele rouba, cara. O negócio é roubar antes dele. Caraca, consegui ganhar de perfeito, cara. Difícil. O Dom dos mais difíceis desse jogo aí, o Donatello. Ainda tem isso. Às vezes tem que... Se você quer fazer um golpe, ele dá uma cambalhota para trás. Porque fazendo dois para trás, né, ele dá uma cambalhota. Mas é mais uma que eu tinha bolado ele. Toma. Tare. Foi. Até que ele foi fácil dessa vez. E agora outro inimigo desconhecido, né? Pelo menos para mim. Eu nunca vi esse cara no desenho. E ele é chato, cara. Ele tem esse golpe. Ele agarra a gente. Toda vez que a gente para na frente dele, né? Com esse golpe aqui, ele pega a gente. Ele agarra. Ele é muito chato, cara. Aí. Só que não tem muito o que fazer, cara. Tem que fazer isso. Ah, miserável. Porque ele... Se tentar fazer outra coisa, ele se pula em cima. O negócio é ficar esperando encher o poder ali, né? Do especial. 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 Pegou. Ah, miserável. Miserento, cara. Miserento, cara. Ele conseguiu pular do especial, cara. Chato, mano. Não tem o que fazer nele, cara. A única tática que eu sei para ganhar ele é essa. É dar esse lance aqui. Torcer para ele não te agarrar. Ele agarrou. Até encher a barra. Porque pular ele não pula. Geralmente ele não pula em cima da gente. Essa tática aqui parece ser mais eficiente, hein? Bom que o Chato pega de longe, né? Pula em cima, vem. Ah, tática bem mais eficiente, né? E ao fundo a gente vê o Rockstead ali, né? Na comemoração de um lado o Rockstead e do outro o Bebop, né? Aquele... Aquele javali, né? O Bebop. E o rinoceronte Rockstead. Vem pular em cima da mãe, desgraçado. Pular em cima da tua mãe. Aqui, ó. Vem cá. Vem cá, vem. 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 Ih, beleza. Pegou. Nossa, passou para o outro lado. Vem, vem. Pula aqui em cima de mim. Lindo isso. De novo, vem. Mais uma. Fácil. Não tinha tentado essa técnica, ainda não. Ficava usando mais a técnica do desespero, né? Dando a bolinha e dando soco nele até ele bolar. Ou encher a barra de especial. E aí, uma das personagens que eu sentia muita falta na versão do Mega Drive, que é uma das personagens que eu mais gostava de jogar, cara, nessa versão do Super Nintendo, é essa daí, a Aska, né? Ela é muito legal, cara. Sempre gostei dela pra caramba, cara. Minha personagem favorita, depois das Tartarugas, né? Aqui nesse jogo. Mas, pena, a versão do Mega não tem ela. Nem a versão dela, nada. A versão do Mega, tirando as Tartarugas, né? Tem um panteão de personagens bem diferentes. Tanto de personagens jogáveis, quanto de chefes, né? Tem o Krang na versão do Mega, que não tem no Super Nintendo. Tem a April. A April é personagem jogável na versão do Mega. O Casey Jones também, que é um personagem sensacional, né? No desenho, né? Um dos personagens mais importantes do desenho, né? Ele só é jogável na versão do Mega. Mega, muito bacana. Pode ter certeza que eu vou depois trazer a versão do Mega também, pra gente curtir aqui também, né? Porque muita gente também não conheceu, né? Então é interessante trazer jogos menos conhecidos, né? Pra galera conhecer. Também é do Nintendinho, né? E se eu conseguir até a do Arcade depois também, né? Só magia. Se ela pular, ó. Ai. Desgraçado. Pula, vem. Isso. Acho maneiro essa vozinha dela. Que torna, mate. Ah, desgraçada. Toma. Bola. Gostava dela pra caramba. O especial dela vira um furacão, cara. Tipo, estilo de Oigashi, né? Que vem rodando na direção do inimigo. Maneiro. Eu gosto dessa personagem. Ela é legal. E quem é o primeiro chefe desse do game é o Rei Rato. Olha só, hein? Acredito que deva ter até algum golpe, algum cheat, né? Pra se tornar o Rei Rato e o... E a chefão na final, né? Personagens jogáveis. Mas eu realmente não sei, cara. Eu nunca pesquisei. Vai pra lá. Macete no Rei Rato, parceiro. É. Encurralar ele no canto. É. Encurralar ele no canto, parceiro. Até ele bolar. Ou o especial encher. O que acontecer primeiro? Não pode acontecer isso, ó. Tem que trocar de lado com ele. Tá me ganhando, cara. Tô gostando disso. Ah! Deu balão. Todas as condições do mundo de ganhar ele, cara. Dei mole. Vai ser prender ele aqui nesse canto, ó. E fazer ele pedir água, parceiro. Só isso, ó. Até encher a barrinha de especial. Quando encher, eu soltar o especial nele. Dei quando isso acontece, cara. Isso. Volta pro teu canto. Tô quase enchendo já, cara. Agora. Pegou. O especial é o mais fácil do mundo. É só apertar os quatro botões juntos. Não é macete, não é do jogo mesmo. Na versão do Mega, já é comando especial, né? É tipo King of Fighter, né? Tem um comando específico pra cada personagem, né? Você tem que saber os comandos pra cada um. É muito legal também. A versão do Mega, apesar de não ter uma jogabilidade tão refinada quanto a do Super Nintendo, não ser tão divertida, ela é um jogo bom também. E eu tô aqui tomando fumo. É errado. Para de roubar, hein? Tô de olho nessa tua roubalheira aí, hein? Não era porque eu sei que é isso. Pegou, malandro. Na sorte. Sorte, cara. Eu ia perder, cara. Eu ia perder. E agora a surpresa da April. Trazendo mais notícias, né? Um grande problema aqui, ó. Uma nova informação diz que um lutador muito mais forte, chamado Karai, ainda está viva. E vai desafiar o vencedor do torneio, que somos nós, né? Para uma luta final. E essa chefona final tem uma coisa que bate com a versão de Mega. É a mesma chefona final do Mega Drive e a mesma do Super Nintendo, né? A Karai. E é outro personagem que eu também, sinceramente, acho que eu só vi uma vez no desenho. E mesmo assim, não foi uma coisa assim, uma participação tão... Tão marcante, né? Dessa personagem. E outra coisa que é interessante é que... Em cada versão ela apareceu com um visual diferente, né? Na versão de Mega ela tem um visual e no Super ela tem outro. Interessante isso. Fizeram dois personagens realmente totalmente diferentes. Os golpes, tudo. É totalmente diferente. É outro personagem na versão de Mega. Mas em ambas é personagem bem ladrão, cara. Faz alguma coisa, maldita. Isso. Ah, não, pô. Engraçada, cara. Tirar a bolinha. Tirar a bolinha, meu irmão. Do jeito que ela tira, é brincadeira. Com soquinho, com shoot, é brincadeira. É legal que o helicóptero vai filmando ali a luta, né? Aí eles desaparecem, viu? Porque a gente entrou num túnel. Daqui a pouco ele desce de novo. É legal, é muito bem feito esse jogo, cara. Miserável. Toma. Toma. Ela não quer tomar, cara. Bolinha de novo. Soquinho. Bolinha. Tem que acertar, cara. Tem que acertar. Tem que aceitar. Aceita. Miserável. Ela saiu, cara. Miserável. Ah, não. Não, 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 não. Pera aí. Ah, pera aí, pera aí, pera aí. Ah, miserável. Ah, que joganão, cara. Miserável, cara. Que isso. Vem. Ah, que isso. É muito roubo, cara. Vem. Caraca, isso é raro nessa série, cara. Que sufoco, cara. Que isso. Pô, muito bom, cara. É isso aí, ó. Maravilha, cara. Pô. Virei. Sem dar continuo. E agora o negócio é aproveitar, né? Todo esse dinheiro que eu ganhei. Ah, ah, ah. Olha aí. Como eu virei sem dar continuo, ó. Parecia até um... Alguma coisa diferente ali, ó. Ah, ah. Você é o rei dos reis. Ah, ah, ah. Tchudão, o rei. Ah, 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 ah. E agora a gente vai curtir nossas merecidas férias, né? Bom, galera, eu vou me despedindo de vocês, como sempre, com o final do jogo, né? Vou me despedindo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não tá inscrito no canal e gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal também, tá ok? E não esqueça também de dizer nos comentários que outros jogos de luta vocês gostariam de ver nessa série, tá ok? Bom, galera, eu agradeço quem assistiu até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.